Freixo agora é federal, federal, vai fazer a diferença no congresso nacional. Freixo agora é federal, federal, vai fazer a diferença no congresso nacional. Ele tem coragem, ele é nosso irmão, tem a ficha limpa, ele é da bancada, da renovação. Defender a vida é fundamental, ele representa 50 a 50. Agora é federal, Freixo agora é federal, federal, vai fazer a diferença no congresso nacional. Freixo agora é federal, federal, vai fazer a diferença no congresso nacional. Ele tem coragem, ele é nosso irmão, tem a ficha limpa, ele é da bancada, da renovação. Defender a vida é fundamental, ele representa 50 a 50, agora é federal, Freixo agora é federal. Federal, vai fazer a diferença no congresso nacional. Freixo agora é federal, Federal, vai fazer a diferença no congresso nacional. Vai fazer a diferença no congresso nacional. Vai fazer a diferença, Freixo agora é federal. 50 a 50.